Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje então trazendo mais um apresentando mods, né? Tô aqui na loja, então sinal que hoje não é o Curseplay. Infelizmente pessoal, Curseplay é amanhã, beleza? Hoje, legal, essas fotos aqui. Ah, beleza. Hoje no caso eu vou estar apresentando então dois tratores, vai ser um packzinho, né? São dois tratores bem legais, bem legais mesmo. Eu tava animado pra ver os dois e vou contar uma curiosidade sobre um deles. Que vai estar ajudando de certa forma, né? Infelizmente eu não vou estar podendo usar esses tratores na minha série, porque são dois tratores gigantescos. Não são grandes, eles são gigantescos. Essa é a verdade. Então, mesmo um deles eu sei que tem no Brasil, não vou estar podendo usar na minha série. Na minha série eu vou focar mais em equipamentos brasileiros, tá pessoal? Não que eu não vou trazer equipamentos estrangeiros ou coisas do tipo, mas vou focar nos equipamentos menores, né? Não é meu estilo de jogo, já aviso, tá? É, Fazenda Baixa Verde, série que tá rolando aí no canal. Começou ontem, hoje tem outro vídeo, 6 horas. Então acompanha aí, se vocês gostam de uma sériezinha, ver o trabalho do dia a dia aí no farm. Vai estar show de bola. Inclusive vai ter live dela, né? Não sei que dia, mas vai ter live que eu vou estar alterando algumas coisas no mapa, usando o paisagismo. Daí eu vou estar fazendo isso aí em live. Então me acompanhe na Streamcraft, siga lá. Pra quem tem o celular, é só criar uma conta ali e verificar o e-mail. E aí você digita o código JE45391. E você ganha umas moedinhas lá pra você estar usando na live e tal, tanto na minha live quanto na live do Murilo e tudo mais. Você ganha 25 moedas e depois de 90 minutos você ganha mais 25 pra estar utilizando aí. É bacana pra caramba a Streamcraft. É uma plataforma muito boa pra estar fazendo live. Então, vamos ao que interessa. Vou mostrar os tratores aqui, beleza? Os dois tratores são grandes, então vão estar aqui na categoria de tratores grandes. O primeiro que eu vou estar mostrando é esse daqui, ó. Case Steger. Série Steger. Esse trator, pessoal, eu vi ele no Brasil no dia que eu fui no Paraguai, domingo passado. Domingo passado? Retrasado? É, domingo retrasado, no caso. Eu fui pro Paraguai e eu vi esse trator, esse trator exatamente, na loja da Case em Guaíra. No Paraná, pra quem conhece aí a região do Paraná, ali em Guaíra, tem uma loja da Case e tinha um trator desse estacionado ali. Aqui no jogo não tem como, sério, no jogo não tem como você explicar a escala. Mesmo que você coloque ele do lado de alguma outra coisa, não tem como explicar a escala que é no jogo. Pra vocês terem ideia, mais ou menos assim, comparando o tamanho, a gente tava num carro Corsa e o teto do carro é da altura do pneu. Pra você ter ideia, o teto do carro é da altura desse pneu aqui, mais ou menos. Bem aqui assim, mais ou menos. Dá pra você desenhar o carro aqui assim, ó. Então você calcula o tamanho que é esse trator na vida real. É absurdo, cara. Esses tratores gigantescos são um absurdo de grande. Ele parece bastante o Case Quad Tracker, só que sem esteira, né? Só que não, ele é outra marca, outra marca não, né? Que a marca é a Case. Outra família de tratores mesmo. Eu acho que ele é o mais forte, tirando o Quad Tracker, ele é o mais forte da Case. E é um trator absurdo. Vamos ver aqui, ele tem algumas configurações legais. Tem design, ah, com peso aqui na frente, é um peso frontal, bacana. Ok. Acopladores... Ah, ele tem um adaptador aqui de acoplador de três pontos na frente. Ok. Vou deixar. Configuração do motor, ele tem 470... Ele... O modelo 470, que tem 525 cavalos. O modelo 540, que tem 613. E o modelo 620, que tem 682. É, acho que tá errado isso aqui. Era pra ser a mesma classificação aqui, né? Mas, ok. GPS, né? Beleza. Configuração das rodas. Padrão. Padrão com peso. Médio, no caso, que ele tem o mais largo ainda. Largo com peso. Duplo. Duplo largo. Duplo bem mais largo. Legal essa... Ah tá, duplo de 710 milímetros. De 800 milímetros. De 900 milímetros. Caramba, é grande, velho. Legal. Roda tripla e roda tripla larga. Beleza. Show de bola. Eu vou tá comprando ele assim. É, assim tá legal. Beleza. Vou comprar aqui. Se eu não me engano, esse trator... Pode ser eu tá mostrando o outro, eu quero conferir um negócio. Ah, sim, ó. Olha só que legal. Esse case, ele consegue transportar um tanque extra de combustível na frente dele, ó. De combustível não. De fertilizante. Que daí você pode tá usando na plantadeira. Ou... Passando veneno, né. No arrasto, ele consegue tá carregando esse tanque extra que vem direto com o mod, tá? É só esse? É, é só esse mesmo. De fertilizante aqui. Não, é só aquilo lá mesmo. Beleza? Olha só que legal a estrutura. Cara, é absurdo. Eu vou até comprar uma caminhoneta pra vocês terem mais ou menos uma noção. Se dá pra comparar, né. Eu acho que é meio... A escala é meio errada. Não tenho certeza. Não, esse cara tá certo. É que você... É, tá mais ou menos certo. É que você precisa pôr alguma coisa do lado pra você comparar o tamanho, né. Equipamento agrícola, pessoal, é uma coisa absurdamente grande. Ó, compara o tamanho disso aqui. E tá errado. Eu acho que ou essa caminhoneta é comprida demais. Ou o trator tá um pouco curto, no caso. E aqui ele tá dando o comprimento do trator. Mas esse trator, na vida real, deve ter uns 4 metros de comprimento. E uma caminhoneta assim não teria 4 metros de comprimento, né. Vou tentar com outro carro. Eu tenho um veículo aqui. Mas eu também acho que tá fora... É, tá fora de escala. Beleza. É, tá mais ou menos fora de escala. Mas, deu pra perceber, né, pessoal. É absurdo. Esses tratores eu acho lindos, esses maquinários. Quem sabe um dia eu não trago um vídeo aí apresentando ele... Pessoalmente, no caso, né. Beleza. Ele esterce aqui no meio, né, pessoal. Olha só. Bacana, tudo funcionando, belezinha. Ele é um trator muito completo, muito bem desenhado. Porque ele aproveita, né, como ele é padrão da case, ele aproveita algumas coisas do... Das outras coisas, né. Olha só que legal como é que fica esses tanques de fertilizante extra ali. No caso, se eu tivesse o peso, eu acho que não daria pra pôr, né. Mas como tá sem o peso... Dá pra pôr. Legal. Eu gosto desse trator, pessoal, porque eu acho ele mais manobrável que o quality track. Olha, ele é bem mais... Fácil de tá controlando. Ele é bonito pra caramba, né. Fala a verdade. Esse trator da case aqui, eu acho ele bonitão. Legal, legal. E aí ele vem com esse tanque extra de fertilizante. E você conectando em alguma coisa, você consegue ampliar em 3.200 litros o fertilizante. Certo? Então, vamos para o próximo trator. Que é um trator que eu queria ter... Que eu queria que ele tivesse entrado antes, né. Eu tava gravando aquele vídeo da... Da silagem do Curseplay. Por quê, pessoal? Ele vai tá aqui em tratores grandes. E é esse aqui, ó. É um trator também que eu sou muito fã. Que é o Class Sherion 5000. Olha só que trator legal. Tratorzão da Class, né. Tomara que a Class entre oficialmente no jogo. E implemente esse trator. Esse trator é muito top, cara. Olha, tem a cardãzinha ali na frente. Legal. Os 3 pontos. Beleza. Olha o tamanho do tanque de combustível de... Não, aliás, o tanque de combustível é aqui na lateral. Legal pra caramba, né. Esse trator é muito top. Muito bonito. Usado principalmente na Alemanha. Top pra caramba. Tá, eu vou deixar eles na cor... Que seria... Que seria... Não. É, acho que assim ele tá mais parecendo um trator da Class, né. Beleza. Acho que ficou mais bonito, pra falar a verdade. Ok. Configurações que ele tem. Vamos ver aqui. Tem rodas, né. Tem a Trelleborg e tem a Goodyear. Olha a largura desse pneu. Isso aqui pra fazer esse large teria sido perfeito, né. Olha só que legal. Bacana pra caramba. Vamos ver as outras configurações. Peso na roda. Pneu largo. Pneu largo mais o peso. Roda dupla. E é isso aí. Roda dupla ele também fica bem legal. Pneu largo com peso. Ah, acho que fica... O da Goodyear, eu acho que ele fica meio exagerado, né. Ah, fica legal, mas fica meio exagerado. Bom, eu acho, né. Acho que ele com pneu largo e peso já fica legal. A configuração do motor. Ele tem o Cherion 4000, né. No caso, mostra ali. Mostra. Cherion 4000. 4,500 e 5,000. Aí depois ele tem umas versões aqui. Só que daí essas versões não são irreais. No caso ele fica ali até com 800 cavalos de potência. Eu acho meio desnecessário. Deixa eu deixar ele aqui. Acho que no máximo é esse 500 chip aqui que ele fica com 600 cavalos. Mas esse aqui de 520 tá top já. Beleza, acho que não tem mais configuração. Vou tá comprando ele. E vou tá mostrando porque que eu acho ele legal. Não sei se a função vai tá funcionando. Porque eu não testei ele antes. Mas vamos dar uma olhada. Lembrando, pessoal, o link pra download na descrição. Como sempre, né. Olha só. Que bacana. Ele esterça os dois eixos dele, ó. Então ele é um trator que dá pra você manobrar em... Em vários lugares, né. Então tá entrando aqui. É, o interior dele tá meio vazio, meio cru, né. Beleza. Só um painel ali. Momento bocejo. Padrão dos meus vídeos, né. Ok. Vamos ver as opções que ele tem aqui. Left, ctrl, y. Eu altero a... É, como as rodas dele esterçam. Aqui ele tem um jeitinho que ele anda meio de lado. Olha só que legal. Ele anda em diagonal. Bacana. E aqui ele esterça os dois. Ok. Beleza. Outra coisa legal, que eu acho muito legal desse trator, é isso aqui, ó. Se eu apertar Left, ctrl, b. Alguns tratores tem aquele negócio de mudar a direção, né. Que você tá aqui dentro e você só vira pra cá e ele tem um volantezinho atrás. O da Valtra tem isso, se eu não me engano. E o JCB tem isso também. Ele tem um volantezinho atrás. Só que esse da Xerion, ele leva a outro nível. Se liga só no que ele faz. Cara, se liga nesse aqui. Ele virou totalmente a cabine. Não é só a direção dele que inverteu. E os comandos no caso. Não, ele vira toda a cabine dele. Olha só que legal o jeito que ele fica. Cara, eu acho isso aqui massa pra caramba. A class é cheia desses equipamentos assim. Tem um, se eu não me engano, é um cortador de grama. Muito legal. Eu não vi o mod dele ainda. Ele tinha mod pro 17, mas não vi ele pro... Pro 19 ainda. Se um dia sair, eu trago pra vocês. Que ele é assim também. Você anda na rua pra um lado, né. Mas na hora que você vai trabalhar, você vira ele pro outro. Tá, mas e por que eu queria ele pra fazer silage? Por causa disso aqui, ó. Vamos vir aqui no equipamento. Niveladoras. Essa niveladora aqui, se eu não me engano. Eu consigo mudar pra... É, 3 pontos. Ou essa daqui. Ah, essa é a maior aqui. De 5 metros. Que daí eu venho aqui, ó. E ele vira uma pá carregadeira, basicamente, né. Só que ele é muito mais preciso, no caso, pra você tá mexendo na... Na silage. Ele é muito mais baixinho, né. Então a silage fica melhor, no caso, pra você espalhar. Olha só que legal o jeito que ele fica. Ele vira uma pá. Ele é muito bom pra trabalhar, principalmente com silage. Lá fora eles usam isso aqui, basicamente, pra trabalhar com silage. Que é muito bacana, né. Olha só que legal. Esse trator é muito top. Mas... Então é isso, pessoal. Vou tá encerrando o vídeo por aqui. Dois tratores legais pra caramba, né. Quem sabe eu trago eles aí numa futura série. Ou, dependendo do jeito que eu fizer a ampliação no mapa da... Mexer no mapa fazendo a baixa verde. Eu consiga trazer, pelo menos, o stager ali. É... Porque eu gosto de maquinários grandes, né. E eu vou me sentir meio preso naquela série. Trabalhando só com maquinário pequeno. Vai ser legal? Vai ser legal. Mas isso aí a gente vê no futuro, né, pessoal. Então... Valeu. Falou. E até... Até mais. E até mais.